Caralho, o nenê, o peixe bateu duas vezes no isque Olha o mulinete que não tá ajudando Fala galera, o xarel bateu no isque e não ferrou, véi Olha, pega vermelho aqui na caixa Era xarel borro, mano Tu viu ele todinho duas vezes, véi Duas vezes, pô Não, ratou, ratou, ratou Se ferrou não, que ele não se ferrou não Olha o nenê, olha o nenê ali É o nenê, olha aí Fala nenê E aí galera, que massa, na poupa Explodeu na superfície, pô Vira o monstro Vira o monstro Vira aqui Vira aqui Uhul E aí 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 Cansei, véi, dessa carreira Galera Galera, como vocês puderam ver Hoje não foi meu dia Meu mulinete travou O neutro O neutro me emprestou O dele Que acabou de chegar da revisão Mas eu acho que o cara fez a revisão Com alguma graxa errada E o mulinete travou também Cara, hoje não foi meu dia, véi Mas Olha só Só essa paisagem Já paga o passeio Já O Neutro só tá ali atrás Tá lá pescando Não sei se vai dar pra ver Pegou um xarel bom, cara O xarel dele Mas é isso aí A pescaria tem disso Hoje Hoje não foi meu dia Definitivamente Dois mulinetes Todos dois deu pau Então Já vou me arrumar E esperar o Neutro só ir pra gente pra casa Esperar ele finalizar a pescaria dele lá Vai que ele pega mais algum monstro Ainda sofri um ataque hoje Sofri um ataque na minha isca Um não Três ataques do mesmo peixe E ele ratou as três vezes Tava comendo na onda Eu arremessei por cima E ele ratou três vezes, cara Mas é isso mesmo Pescaria tem disso Hoje foi o dia do peixe E Em outras pescarias A gente vê o que é que vai dar É, galera O que foi que eu falei O Nenê acabou de pegar outro lá, cara Que massa, velho Hoje tá batendo muito xarel Infelizmente Meu equipamento deu pau, velho Meu equipamento deu pau, galera Pau, pau Já era Mas Nosso amigo do Rockfish Ela gosta de estar lá Representando É isso aí Vamos lá Vamos filmar ele, galera Vamos filmar ele Cadê o monstro, pai? Ele disse que vinha segundo Largou Trabalhei mais um pouquinho Resistiu não, papai Eu vi o vídeo que você deu Quando largou a primeira vez Tá perto? Eu tô ligado Já vi Já vi É isso aí, pai Que imagem animal, bicho A gente só vem na hora certa Fica adica aí, viu, galera Fica adica do Nenê Ah, monstro Olha o canivete Ah, monstro É isso aí, galera Não foi meu dia, mas foi o do cara Tá roncando ele Tá dormindo Ei, galera Que massa Eu tô feliz demais por ele Agora vou embora Vamos embora Vai pegar outro Olha, galera Vou deixar amarrado pra amanhã Meu mulinete deu pau Eu peguei um mulinete emprestado E deu pau de novo Quando não tem que ser o dia do cara Não é não Mas tá aí, ó Pegou dois Esse é o segundo E esse é o cara aí, ó E esse é o cara aí Ficou 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 Ficou